Imagino o artista no anfiteatro onde o tempo é a grande estrela. Vejo o tempo obrar a sua arte tendo o mesmo artista como tela. Moldando o artista ao seu feitio, o tempo com seu lápis impreciso põe-lhe rugas ao redor da boca como contrapesos de um sorriso. Já vestindo a pele do artista, o tempo arrebata-lhe a garganta. O velho cantor subindo ao palco apenas abre a voz e o tempo canta. Aquela flor que você me deu, no meu lado ainda, no peito meu. Aquela flor conserva ainda o perfume que é todo o seu. Sinto-me feliz ao relembrar quanto amei e fui amada. Hoje guardo essa flor, o que resta do nosso amor. Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar do nosso encontro ao luar, das lindas noites de verão. Aquele beijo divinal e sangue igual que eu roubei dos lábios teus, vendeu meu coração. Aquela flor me faz sonhar, me faz lembrar do nosso encontro ao luar, das lindas lindas noites de verão. Aquele beijo divinal e sangue igual que eu roubei dos lábios teus, prendeu meu coração. Ai, seu moço, eu só queria pra minha felicidade um bom fandango por dia e uma pala de qualidade. Porvo espingar de cutia, um facão falar verdade e uma viola de harmonia pra chorar minha saudade. Um rancho na beira d'água, vara de anzol, pouca mágoa, pinga-boa e banca-fé. Fumo forte de sobejo e pra completar o meu desejo, cavalo-bão e mulher. Quando der brisa, no açoite a flor da noite se acurvou, fui me encontrar com a maroca, meu amor. Eu senti na alma um golpe duro, quando há um muro lá no escuro. Meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me deixou. Minha maroca resolveu pra gosto seu me abandonar, Porque o fadista nunca sabe trabalhar. E isso é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira, Vem depois a fruta que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me deixou. Por causa dela, sou um rapaz muito capaz de trabalhar. E todos os dias, todas as noites, capinar. Eu sei carpi porque minha alma, tarada, roteada, capinada, Com as foiçadas dessa luz no seu olhar. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual a uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Meu primeiro amor, que implora por teus carinhos, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou. E logo morreu, nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes as. São prantos de dor, que dos olhos caem. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou. Neste peito meu, neste peito meu. Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou. E logo morreu, nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes as. São tantos de dor, que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais. Meus pensamentos tomam forma, eu viajo. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar Quero adentrar nas matas Onde Oxóssia é o Deus Ali eu vejo pantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma vez Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio Nesse mundo de Deus Aqui meu eu Esse tão desconhecido Que jamais serei traído Esse mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia A majestade sábia A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém Quem é que não tem A dor da saudade A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem Quem é que não tem Olhando o passado A dor da saudade A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem 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 Olhando o passado Quem é que não tem Quem é que não tem Quem é que não tem Saudade de alguém Vai embora a saudade Da minha casinha Que eu quero ver Vai embora a saudade Da minha casinha Que eu quero ver E aí E aí E aí E aí E aí E é E aí E aí Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que deu boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ai, eu não vou Ai, eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que deu boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida Que a vida Que a vida É nada sem Você É tarde Eu já vou indo Preciso ir embora Até amanhã Mamãe, quando eu saí, disse Meu filho, não demora Em braça, não É tarde Eu já vou indo Preciso ir embora Até amanhã Mamãe, quando eu saí, disse Esse bichinho não demora Em braça, não Se eu demoro Mamãezinha Sai a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração Eu ando com Jesus Cristo No meu coração Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração Eu ando com Jesus Cristo No meu coração No meu coração No meu coração No meu coração É meu coração Eu já vou indo Meu coração Tchau 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 Tchau, até já Tchau 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 Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventura Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem Da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romar e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Senhora de Aparecida Ilumina minha escura e funda O trem da minha vida Nesses versos tão singes Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer e a minha dor Sou igual ao sabia Quando canto é só tristeza Vejo o galho onde ele está Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá na mata a passarada Principia um barulha Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Quanto tudo é triste Vejo o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Dessa viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Talvez Tá no meu coração Tá no meu olhar olhando Meu amor, teu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Na luz do luar, luando Fui me entregando Dessa vez foi real Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Ou mais Venha cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do teu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando eu não tô legal Quando eu não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do teu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim É mais do que prazer É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Não senta não Levanta agora Saco Não gostei muito do tom de voz Assim que você usou O problema é seu Ah, ótimo Eu vou lembrar disso, tá? Só pra você saber Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Amar Responde Tenho ódio E morro de amor Por ela Falei Hoje estamos juntinhos Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tabas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela volta pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volta pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Até que entre tapas e beijos É gostoso, né, Adriano? Eu gosto Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor Por ela Hoje estamos juntinhas Amanhã nem te vejo Só amanhã, volta Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela volta pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se volto pra ela Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Tá? Tá? Tá, tá bom Então tá Eu vim me embora e na hora cantou um passarinho Cheguei bem cedinho Eu a viola e na hora cantando Eu a viola e na hora cantou Eu a viola e na hora cantando Eu a viola e na hora cantando da mão e do pé busca tiras de uma mulher ei, essa hora da gente se embora é doída como é dolorida eu a viola e Deus vou parando assustado espantado com as pedras no caminho cheguei bem cedinho eu a viola e Deus esperando encontrar o amor que é das velhas toadas canções feitas modas pra gente cantar das quebradas dos grandes sertões a poeira do velho estradão deixou marcas no meu coração e nas palmas e nas palmas da mão e do pé busca tiras de uma mulher eu fui embora e na hora vai cantar um passarinho porque eu vou porque eu vou sozinho eu a viola e Deus vou parando assustado espantado com as pedras no caminho eu vou bem cedinho a viola eu e Deus não superei mas fiz o que tinha que fazer tive que aceitar mas não deixei de sofrer eu engoli o choro eu tentei disfarçar e até menti me fiz de desapegada falei pra todo mundo que você era só passado por dentro o choro mas por fora o sorriso estampado um sorriso estampado fingi que esqueci que você nunca foi nada deixei sumir tudo aquilo que você falava mas percebi que você é melhor que as desculpas que eu inventava faz falta ser a falta de alguém a saudade ser a saudade de alguém você levou um pedaço do meu coração que eu sei que eu sei só quero saber quando vai se decidir quando você vai resolver voltar enfim e devolver e devolver o que levou daqui um pedaço de mim 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 Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu prandolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa O meu corpo querendo o seu corpo em mim Ou sobrevivendo num mundo sem paz Há jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa Meu coração Meu corpo querendo o seu corpo em mim Ou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter a saudade Ah, jeito triste de ter você Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Ou venha logo e me tire desta solidão Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas E conta logo suas mágoas E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor 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 Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Porque gosta de mim Não há, ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há, ó gente, ó gente, ó gente Não há, 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 ó gente Não há, ó gente Não há, ó gente Não há, ó